Preste atenção, são 27 anos da Guarda Metropolitana de Palmas, os nossos agentes da segurança pública. E aí o pessoal da Romu se juntou com alguns parceiros para realizar uma grande ação solidária, levar a alegria para muitas crianças carentes, lá em Buritirana, Distrito de Palmas, ali depois de Itacoaruçu. Viaturas da Guarda Metropolitana de Palmas, viaturas da Romu, só que desta vez para uma ação diferente. A Guarda Municipal, a Guarda Metropolitana de Palmas, está completando 27 anos. É um aniversário especial da Guarda Metropolitana. E aí os nossos GMPs, o pessoal da Romu, resolveram fazer uma ação social diferente, através dos esforços coletivos de toda a equipe, os nossos GMPs, em comemoração ao aniversário da Guarda. Conseguiram arrecadar todos estes objetos, tudo isso que você está vendo. Olha só, gente, tem caderno, tem fichário, tem também, gente, material escolar, tem os estojos, tem aqui do ladinho, olha, canetas. E os nossos guardas metropolitanos vão trabalhando, preparando os kits. Olha isso, gente, é um kit melhor do que o outro, olha. Aqui já tem alguns kits, inclusive, preparados. Vamos mostrar, Salomão, para quem está em casa? Olha que kit bonito, vem estojo, vem caderno, dentro tem caneta, tem borracha. Olha, mais um kit sendo preparado, com lápis de cor, apontador. Agora, me conta uma coisa, Davi, a gente está vendo que ali, olha, tem um monte de cadernos, um monte de kits escolares. Você está ansioso, quer ganhar um kit novo? Quero. Quer muito? Sim. Então olha para a câmera e pede, fala assim, eu quero um kit novo. Eu quero um kit novo. Esse é o Davi, gente, olha só. Você está ansioso mesmo para ganhar, não é, Davi? Estou. Olha, e aqui do lado do Davi, como é seu nome? João Henrique. João Henrique, o Davi quer ganhar o kit, e você também quer um kit escolar? Eu quero. Agora a gente quer saber se a criançada realmente quer ou não quer o kit escolar. Pera aí, ô criançada, alguém aqui está afim de um kit escolar novo? Sim. Sim, iniciando o ano com esse material, incentivando as crianças ao estudo, porque será o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país, o futuro da nossa instituição. Então, é essa parte de ação social, que é para poder exatamente incentivar os alunos não partir para o lado das drogas, para o lado do crime. Então, esse é um trabalho da Romul, que faz parte da Guarda Metropolitana, no nosso 27º aniversário. É o que nos ensina o grande mestre, né? Mais alegria em doar do que em receber. E na semana de aniversário da Guarda Metropolitana, nós entendemos que o nosso maior presente é presentear o maior patrimônio do município, que são as crianças, que são o futuro, incentivar eles ao estudo. Então, nós pensamos, vamos arrecadar esses kits, e foi uma arrecadação dentro da Guarda Metropolitana, foram os colegas da Guarda que tiraram do próprio bolso, que deram o que contribuir, e a gente conseguiu juntar esse material aqui, tivemos a ajuda de amigos da Guarda também.